Se você gostar desse tipo de bate-papo, ele é um corte do podcast. Pra ver a conversa inteira, tem links aqui embaixo na descrição ou é só procurar Escolha Segura no seu player principal. Bom, pra começar, eu acho que é uma coisa super importante a gente ter uma senha forte, tá? Uma senha forte que consiga ajudar você a prevenir, isso é que até o André tava falando da tabela de senhas e nós vamos falar sobre isso agora. Uma senha forte, pra você ter ideia, ela deve ter uma combinação de letras, números, símbolos e ela deve ser grande. Deve ser uma senha realmente grande. E quando eu falo grande, gente, é uma senha de pelo menos 16 caracteres, 18 caracteres e é quase, sabe, impossível as pessoas normalmente usarem uma senha assim porque fica complexa de lembrar, né? Então, normalmente a galera vai lá e procura uma senha que seja fácil de lembrar, até porque nem todo mundo consegue lembrar facilmente de determinadas coisas. Então, eles colocam uma senha mais básica, mais simples. E o pior que eu acho é que replicam a mesma senha em várias contas. É, isso é horrível. É o que o André falou que usa diferente, né, André? É, eu tenho, pra cada serviço eu tenho uma conta, uma senha diferente. Eu estou errando em ter praticamente o mesmo e-mail em todas elas. Eu acho que isso é um ponto que eu tenho que melhorar aí pra aumentar a minha segurança digital. Mas o lance de senha, pelo menos eu consigo colocar uma senha diferente, bem diferente, inclusive, em cada serviço. Eu acho que isso já é muito bom. Já é muito bom. Tem um serviço chamado, inclusive, Password Check... Ia te perguntar sobre ele. Ah, tá legal. Pode ir. O Password Check, ele usa um banco de dados, dá pra fazer uma verificação se a senha já foi vazada. Ah, muito bom. Você sabe que o que mais tem são vazamentos de dados, né? É assim, recentemente teve outro aí, de 200 milhões de brasileiros. Meu Deus, a gente não tem paz um dia nesse negócio. Mas aí, o Password Check é legal, que ele verifica se a sua senha já foi vazada. Ele tá em algum banco de dados com vazamento de senha disponível na internet. E quando você digita Password Check, então tem alguns sites conhecidos que têm essa entrada no banco de dados, que fazem essa leitura. Então, por exemplo, eu acabei de digitar uma senha aqui, pra gente ver, e no Password Check mostra que ela foi usada, já foi vazada 31.514 vezes. É muita coisa. Senha que, normalmente, a gente acha que tá tranquilo, né? Uhum, é verdade. Eu tô seguro, né? É uma senha que só eu sei, mas, às vezes, ela já, infelizmente, faz parte de banco de dados de vazamento. Enquanto você tá falando aqui, rapidinho, eu peguei uma senha que eu uso aqui e digitei na plataforma e falou que eu tô com uma ótima senha e que, pra ela ser decifrada por um computador doméstico, levaria mais de 10 mil séculos. Nossa! Eu tô tranquilo agora, Jeff. Tá super tranquilo. É muito tempo. Eu acho que o cara não vai sobreviver pra isso, não. Inclusive, quem quiser fazer o teste, eu vou deixar o link na descrição da publicação do podcast, porque é muito legal, de verdade, você dar uma olhada se a sua senha foi vazada. E, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a senha mais fácil. Não, e agora, com toda semana vazando coisas, o que a gente mais acessa é esse site, né? Pra continuar verificando. Eu mesmo toda semana tenho que acessar pra ver se não teve nenhum vazamento, alguma coisa. Aí muita gente pergunta se é seguro, né? Usar é seguro, vocês podem usar normalmente. Essas empresas que estão por trás desses serviços são empresas que são específicas pra segurança, tá? Eles não têm o objetivo de capturar a sua senha. Não, muito pelo contrário. Você vai fazer uma verificação segura pra ver realmente se a sua senha tá nesses bancos de dados ou não. Bom, mas como é que esses ataques acontecem? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer na segurança digital é conhecer os tipos de golpes que estão em alta pra poder aprender a se proteger. Você realmente precisa conhecer pra poder tomar uma atitude. Se você não sabe como é que funciona, você pode ser vítima. Então, nós temos, por exemplo, um dos ataques que mais acontecem que é o ataque de força bruta. Onde eles tentam as combinações possíveis de caracteres até encontrar uma resposta certa, tá? Normalmente, eles usam softwares pra isso e é por isso que, como o André checou aí, um computador doméstico demoraria séculos. Maravilhoso. Porque você sabe que o computador ele consegue fazer um determinado número de respostas bem alta que o ser humano não consegue. Então, esse software fica checando essas combinações. Só que cada caractere que você adiciona dificulta, multiplica ali a segurança pra eles. E eles usam os dicionários de senhas. Nesses dicionários de senhas estão listados as senhas mais comuns como o 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Como o Key West ali ou como combinações possíveis que as pessoas mais usam. E o outro método tem sido muito utilizado que é a inclusão, a injeção de um malware. O malware, hoje em dia, ele consegue silenciosamente infectar ali o dispositivo e ele vai... Diferente do vírus que avisa, causa um problema, o malware não faz nada, né? Aí é um tal perigo. Porque silenciosamente ele começa a capturar informações seja do seu teclado, seja do mouse ou do celular. E é interessante, né? Porque muita gente acha que às vezes o malware não vai pro celular, né? Ah não, Jeff, mas eu uso um iOS, mas eu uso... sei lá, acha que tá super mega protegido. Eu uso Mac, Mac não tem vírus. Mac, né? Aquela história. Mas na verdade o malware não depende de plataforma, tá? O malware ele é um código, ele pode ser apenas um código, não precisa ser um programa e aquele código ele vai executar ali em segundo plano como um keylogger, por exemplo, que rouba os dados que você digita no teclado. O keylogger, hoje em dia, eles conseguem, inclusive, saber aonde você está com o mouse apontado na tela, nas coordenadas. É por isso que os bancos criaram aquele teclado virtual que você consegue mover. Vocês já viram? Já, já. Eu já vi que você consegue. É o mesmo teclado convencional, só que você consegue mexer ele ali da interface padrão do site. Isso porque na hora de fazer a captura ali, ele consegue ver a coordenada pra saber aonde o mouse está parado. Então isso aí daria, facilitaria o roubo dessas informações. Tem outro site também que eu acho legal a gente falar, que até se baseia no primeiro, mas esse é melhor, que é o Revive Impawner. Ele mostra se sua senha foi comprometida. Ele usa a mesma base, só que a nível mundial. Ele verifica realmente se aquela senha que você usa está comprometida, porque um hacker facilmente iria tentar nesses ataques de força bruta, ao instalar um malware no seu computador, ele iria tentar aquela senha. Entendi. Então, se você tiver com aquele determinado malware, ele vai descobrir a senha. Então, o Revive Impawner é importante, foi criado, inclusive, mantido por Troy Hunt, que é um dos diretores regionais da Microsoft na Austrália, que é especialista em segurança e privacidade na internet. É um site muito útil e que eu acho que as pessoas também deveriam criar o hábito de checar. Eu acho esse legal, porque além dele te informar sobre senhas, ele te informa também sobre a sua conta. Então, por exemplo, você coloca o seu e-mail, sei lá, o usuário do Twitter, por exemplo, se o seu usuário do Twitter está numa listagem de vazamentos recente, ele consegue te avisar isso também. Eu acho isso muito legal. É bom. Eu acho que ajuda, tudo ajuda, realmente. E falando da tabelinha, é interessante, porque ela mostra o tempo em que os hackers passam para poder craquear a sua senha, tá? E aí nós chegamos naquele dado mais preocupante da segurança digital, que é o seguinte. Como exemplo, a RIV Systems, uma empresa de cibersegurança, ela usou senhas entre 4 e 18 caracteres, já que a maioria dos sites pedem que você use pelo menos 4 dígitos, né? Então, eles usaram ali entre 4 e 18 e eles perceberam que o número, apenas, só um senha baseada com números, alfanumérica ali. Alfanumérica não, número, vamos usar só número mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você usar uma senha como essa, por exemplo, se ela tiver 4 caracteres a 10 caracteres, é aí onde entra muita enganação das pessoas. Jeff, se eu usar de 1 a 10, são 10 caracteres, mas são números apenas, essa senha, ela pode ser quebrada instantaneamente, coisa de milissegundos, através de um programa como esse. Você botou, ela quebrou, sabe? É instantâneo. Aí você diz, Jeff, tudo bem, eu vou usar, então, 7 caracteres, mas eu vou adicionar letras minúsculas e números, eu vou misturar. É instantâneo, meu amigo, também. Ah, eu vou diminuir os caracteres, tá? Para poder deixar fácil. Sim. 6 caracteres, eu vou usar letras maiúsculas e minúsculas, ela é quebrada, pasmem, senhores e senhoras, instantaneamente ainda. Você diz, mas como assim? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar 5 caracteres e eu vou misturar, eu vou usar uma letra, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um símbolo. Será que agora vai? Também não vai. Instantaneamente. Ela pode ser quebrada. É absurdo. É absurdo. É absurdo. que, por exemplo, você está falando isso com 5 caracteres. Se você dobra a quantidade de caracteres pela mesma tabela, se você faz essa combinação de números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos, você já pula de instantaneamente para 5 anos. 5 anos. 5 anos. Só por dobrar a quantidade de caracteres. Aí entra na complexidade, André, porque se eu uso 5 caracteres, mesmo eu usando um de cada um, que seria o correto, uma letra, uma maiúscula, uma minúscula, um número. Então, se eu uso apenas 5, isso vai dar ao computador um número de casas decimais muito fácil. Agora, se, por exemplo, eu usar 10 caracteres, como você falou, e ao invés de uma, eu estou usando duas letras maiúsculas, duas minúsculas, dois números, isso vai levar um determinado tempo para a máquina descobrir que sobe para 10 anos. E não precisa nem se usar tanta coisa. Para você ter uma ideia, se você usar 18 caracteres apenas com números, vou facilitar, usar o método mais fácil que tem, 18 caracteres, mas só com números. Seria instantâneo, Jeff? Não. Passa para nove meses. O que já é muito bom. do número decimais, né? Aí, quer dizer que se eu usar de 1 a 18, eu vou conseguir, aí eu vou adicionar uma letrinha só, minúscula, uma letrinha, passa para 23 milhões de anos, para você ter uma ideia. Absurdo. A complexidade que uma letrinha no meio dessa senha pode fazer, você usando muitos caracteres. Eu acho que seria legal as pessoas usarem, no mínimo aí, uma senha, no mínimo mesmo, aí eu vou, vai, vamos lá, vamos usar no mínimo uma senha de 10 caracteres. 10 caracteres é fácil de lembrar até. Se você pegar e botar, conseguir criar uma combinação que você lembre, vai cinco anos, pô. Se você usar um a mais, 400 anos, o hacker já morreu, porque ele não vai ficar 400 anos vivo tentando descobrir tua senha. E a gente espera que você troque a senha nesse período também, né? Verdade. Se você gostou desse vídeo, ele fez parte do nosso podcast. É só clicar aqui embaixo para encontrar ou procurar no seu principal player.